Rio pra não chorar Pra quem não sabe sorrio A cantar Rio, rio, rio Rio pra não chorar Pra quem não sabe sorrio A cantar Se tenho fome, como logo pão de açúcar Urro no topo da urca Se quero abraço, tem Cristo pra me abraçar Tamborim pra Titarol Espelhados pelo sol Rio e morro de amar Som do Flamengo Sou ali em Botafogo Sou da casquinha do ovo E essas flores na rocinha vou plantar Quem olhar minha barraca Vem o rio, rio, rio pra não chorar Pra quem não sabe sorrio A cantar Sou do Flamengo Sou ali em Botafogo Sou da casquinha do ovo E essas flores na rocinha vou plantar Quem olhar pra quem não sabe sorrio Quem olhar minha barraca A cantar Morro de amar Rio, 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 rio Rio pra não chorar Pra quem não sabe sorrio A cantar Rio, rio, rio Rio pra não chorar Pra quem não sabe, sorriu A cantar Pra quem não sabe, sorriu A cantar